Eu não volto atrás, pisarrona Olha a potência desse gas, digo rona Faço derrampando nessa pista, fumando Ninguém mais me pega de visto, tô longe Então então vai devagar, não se lembre Hoje eu tô de passagem, não vai ver Mas quantos meus cifonam pra sempre Tô sigo canalizando minhas dores, como é que eu vivo? Tão alto, não dá pra negar Tô normal, uma estrela no espaço Sem raça, minha vida é o meu professor Vem me, só fuma que ameniza Seu óleo de piso, era laser na fisa E eu me lembro, eu não te pedi Então seja bom, que eu sou muito novo pra morrer Eu não volto atrás, esqueça ou não Precoce as vírgulas, ligação no celular Ah, vou te ensinar a multiplicar Rosada de anterrorais Ah, faço número de set Foda ela no automático É o IP que você prefere Ah, sente as varrovas O IP que você prefere Ah, sente as varrovas Ah, fica o IP que você prefere Almi barrel de anterrorais Rápido como a velocidade da luz Eles me perseguem, mas já seguem o meu rastro Elas tão na cola e eu tô saindo vazado Máquina de money com dinheiro, deixa prato Sei que eu me uso, só que eu te uso, mas Tanto um dia todo, making cash, outro dia Eu vou mão na blunt, e ela quer me dar o chá Cê vem nisso, mano, e a voz tá com sua vez Cabo na blunt, fiz um chá Foda com essa hoe, todo dia Foda com as manos, raro e triste Você tá louco, eu sou minha amiga Bitch